E ainda falando em saúde, o Ministério da Saúde, uma associação que representa a indústria de alimentos no Brasil, fizeram um novo acordo para reduzir a quantidade de sal nos alimentos industrializados. O foco continua sendo pães, bisnaguinhas e as massas instantanas. Dá uma olhada. O brasileiro consome em média 12 gramas de sódio por dia, mais do que o dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O dado é do Ministério da Saúde que, por meio de um novo acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, quer reduzir ainda mais a quantidade de sódio nos produtos industrializados. Para pães de forma, a meta é que entre 2017 e 2020, o teor máximo do nutriente caia de 4,5 gramas para 4 gramas a cada 100 gramas do produto. No caso das bisnaguinhas, a queda será de 3,8 gramas para 3,5 gramas, também a cada 100 gramas do alimento. Já as massas instantâneas, a previsão é que o teor máximo de sódio seja de 18,4 gramas a cada 100 gramas. O consumo excessivo do nutriente aumenta o risco de hipertensão, diabetes e obesidade. Uma pessoa usando muito, eu sobrecarrego a quantidade no meu organismo e o órgão responsável de eliminar esse excesso são os rins. Então, quer dizer, eu vou sobrecarregar os rins, eu vou forçar meus rins a trabalhar mais para eliminar aquilo. Isso pode, ao longo do tempo, me trazer uma alteração de funcionamento renal, que a gente levaria em último grau uma insuficiência renal. Por outro lado, o excesso de sódio no meu organismo, ele retém mais líquido, ele retém mais água. Isso faz com que eu possa desenvolver uma hipertensão arterial. Essa é a segunda vez que os alimentos industrializados são alvo de um pacto para redução de sódio. Eles integram o acordo entre o Ministério da Saúde e a indústria alimentícia, desde 2011, com 30 categorias de produtos. De acordo com o governo, a parceria trouxe uma redução de 70 mil toneladas de sódio dos alimentos. Para o cardiologista, iniciativas como esta tem caráter educativo para a população. Aquela pessoa de um nível cultural um pouquinho mais, um pouquinho inferior, ela não consegue absorver essas informações. Então, naturalmente, a gente consegue diminuir o consumo de sódio, por questão de diminuir nos alimentos. Lembrando que a maioria do sódio ingerido, ela não vem do preparo do alimento. Ela vem, geralmente, dos alimentos industrializados. Hoje, não é difícil encontrar pessoas que já se preocupam em manter uma alimentação mais saudável. Eu comecei a prestar atenção, principalmente, na quantidade de sódio. Geralmente, vem aqui atrás, né, escrito tudo o que precisa, tudo o que tem de sódio. A gente procura olhar, sim, porque hoje a hipertensão está um caso muito... A população, geralmente, todo mundo está hipertensa, né? Hoje tem que cuidar, principalmente, as crianças, né? É, mas às vezes os filhos gostam de comer justamente o que não pode. Não é não, Eduardo? É moleque meu, moleque meu que gosta dessa bisnaguinha aqui, entendeu? E quando paramos para analisar a tabela nutricional dos produtos, as surpresas não são nada boas. Quem nos acompanha é a nutricionista Lívia Bernardes. Aqui na coluna lateral da tabela vem um percentual. Toda vez que o sódio aparecer acima de 7%, significa que o produto é rico em sódio. Então, aqui no caso da bisnaguinha, 8% de sódio. Se o permitido é 7%, essa daqui tem 54%, uma bomba. 54% é mais da metade do produto é sódio. Lívia, batatinho, então, Vila? É, ela e todos os salgadinhos, né? Então, se a gente pegar aqui a quantidade de sódio, a gente vai ter quase 300 miligramas de sódio em um pacotinho. Vamos pegar aqui uma lasanha, só para a gente ter uma noção. Isso, então aqui, na informação nutricional, meia porção dessa lasanha tem 1.254 miligramas de sódio. Acho que 52%. Metade do que a gente pode consumir. Exatamente, num dia todo. A nutricionista alerta. Em vez de apenas esperar mudanças nas fórmulas dos produtos, diminuir o consumo desses alimentos é fundamental. É importante que as pessoas, elas comecem a retirar aos poucos mesmo, que não seja uma coisa drástica, porque o corpo, ele não gosta de adaptações forçadas. Então, o nosso corpo, ele vai se adaptando aos pouquinhos. Então, devagar, vá retirando, diminuindo o consumo de alimentos industrializados, retirando um pouquinho do sal, do preparo dos alimentos, e aí a pessoa vai em busca de traçar esse caminho para uma alimentação mais saudável.